O que aconteceria se você colocasse um dinossauro no meio da Antártida? Congelaria até a morte? No vídeo de hoje, vamos descobrir que os dinos são mesmo impressionantes e podem ter vivido nos polos, enfrentando o frio congelante e meses da mais absoluta escuridão. Bem-vindo ao DinoSérios, o mais novo canal de dinossauros do YouTube! Se você adora esses monstros pré-históricos, então chegou no lugar certo! Já se inscreve no canal pra não ficar de fora das informações que vamos trazer aqui! Você não pode perder essa! Quando os dinossauros foram descobertos há mais de um século atrás, eles foram considerados como grandes lagartos de sangue frio. Levou muitos anos e pesquisas pra que se percebesse que os dinossauros eram mais parecidos com os pássaros atuais e com mamíferos do que com cobras e lagartos. As aves e mamíferos atuais estão espalhados por todo o planeta, incluindo os polos. E assim como eles, os dinossauros cresciam rapidamente e possuíam habilidades físicas que exigiam um metabolismo muito ativo e acelerado, que não são comuns em animais ectotérmicos. Animais ectotérmicos são seres que necessitam de fontes externas pra conseguir manter sua temperatura. Isso quer dizer que eles precisam ficar expostos ao sol ou ficar em algum local aquecido, como rochas. Animais endotérmicos são aqueles que conseguem manter sua temperatura constante sem a necessidade de fatores externos, utilizando apenas seu metabolismo para produzir calor. Conseguir controlar a temperatura do próprio corpo é uma barreira bem grande pra diversificação. E os dinossauros podem ter aproveitado essa vantagem. Vou dar um exemplo. Quando pensamos em grandes répteis modernos, como os crocodilos, percebemos que, apesar de eles serem muito durões, todas as suas espécies estão presas em uma faixa de clima quente e ameno. Não pense que ter sangue quente seja necessariamente melhor. Os animais endotérmicos têm vantagens em resistência. Mas, pra isso, precisam de muito mais comida e também desenvolver proteções extras contra o meio. Eles têm pelos ou penas grossas e podem hibernar durante os meses mais frios do inverno. Em regiões tão frias que não possuem árvores, os animais encontram outros lugares pra morar, como buracos no solo ou em cavernas feitas de neve. Por isso, os animais polares são, em sua maioria, carnívoros e procuram peixes e animais menores, pois não podem confiar muito em encontrar plantas pra comer. Os animais atuais nas regiões polares se adaptaram para sobreviver nessas condições extremas. Mas isso poderia ter acontecido com os dinossauros? Em 2016, os paleontólogos australianos Patricia Vickers-Hitch e seu marido Thomas Hewitt-Hitch estudaram mais de 5 mil ossos e dois esqueletos incompletos resgatados até o momento no litoral de Vitória, sudeste da Austrália. Durante o período Cretáceo, essa região estava ligada na Antártida, que era muito mais quente do que é hoje, variando de 4 graus positivos nas épocas quentes até 8 graus negativos no inverno. Isso evitou que mantos de gelo permanente se desenvolvessem e fomentou florestas polares sazonais, mas que colocavam à prova os animais que viviam na região. Os dinossauros polares, como são conhecidos, também tiveram que suportar escuridão prolongada, até seis meses a cada inverno. E é de se esperar que eles tivessem evoluído para enfrentar as condições mais adversas possíveis. Em 2019, um estudo da Gondwana Research revelou penas fósseis preservadas encontradas na Austrália, representam a primeira evidência sólida de que os dinossauros emplumados viviam nos polos da Terra. Com base no tamanho das penas, elas podem ter pertencido a um dinossauro relativamente pequeno, como um dromeossaurídeo, o mesmo grupo que inclui o Velociraptor. Vale dizer que já foram encontrados nas regiões próximas alguns ossos e dentes que pertenciam a animais desta família, parentes do Austro-Raptor muito abundantes na América do Sul e que, aparentemente, se alimentavam de peixes, como se espera de um animal polar nos dias de hoje. Os autores do estudo também encontraram vestígios fossilizados de pigmentos nas penas, sugerindo que muitos dos animais eram da cor preta, cinzentos ou castanhos, ou que podiam ter listas escuras. E isso pode parecer algo surpreendente em animais polares, já que a coloração escura não teria sido uma boa camuflagem em ambientes com neve. Mas se os polos do Cretáceo não eram tão frios como hoje e se haviam muitos meses de escuridão, parece que as coisas começam a fazer sentido. Não acham? Com todas as adaptações para viver nessas condições extremas, algumas linhagens de dinossauros sobreviveram e, surpreendentemente, foram os últimos a desaparecer, mesmo depois de seus parentes terem sumido de outras regiões do planeta. Na verdade, o paleontólogo Jude Case diz que os dinossauros antárticos do período Cretáceo tardio, há cerca de 70 milhões de anos, eram semelhantes aos que viveram em outras partes do mundo, cerca de 60 milhões de anos antes. Case diz que isso sugere que alguns tipos de dinossauros sobreviveram na Antártica muito depois de terem morrido em outros lugares. A região do Polo Sul até mesmo abrigou o último anfíbio labirintodonte, o Kulassus. Não é difícil imaginar que, num ambiente pós-queda do asteroide que encerrou a era dos dinossauros, as espécies polares estavam mais preparadas para o frio, a escuridão e a falta de alimento do que outros grupos. Hoje, milhões de anos depois, vivendo em todo o círculo polar antártico, os pinguins, parentes dos dinos, são os senhores daquela região. Aqui no canal, já falamos da lenda do Burrunjur, um possível descendente dos dinossauros polares que muitos acreditam ainda caminhar pelas florestas australianas até hoje. Será que a Antártida ainda esconde mistérios sobre os dinossauros que um dia, talvez, saberemos? É, parece que a história fascinante dos dinossauros ainda está longe de acabar. E chegou a hora da pergunta Jurássica! E agora, vamos à pergunta. Qual desses animais é um verdadeiro dinossauro? Elasmosauro, Dimetrodon, Tânistrofeus, Lignênicos. A resposta vai estar na descrição do vídeo. Vai lá conferir se você acertou! Como será que os dinossauros polares brincavam no gelo? Eu sei que o T-Rex com aqueles bracinhos nunca iria se dar bem em uma briga de bolas de neve. E esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, pois é muito importante pra gente saber que vocês estão gostando dos vídeos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí